Oi pessoal, quero aprender a fazer essa pimentinha doce é só ficar ligadinho aí no passo a passo do vídeo Oi gente, no vídeo de hoje vamos fazer aqui essas pimentinhas doces refogadas eu já tenho algumas aqui que eu tirei a semente e então vamos lá, vou pavar e picar essas pimentinhas pra gente fazer uma refogadinha de pimenta doce que é muito gostoso, pelo menos eu gosto bastante bom pessoal, já piquei aqui a pimenta e aqui está os temperinhos que eu vou fazer vou falar pra vocês, eu vou usar meia cebola fatiada, cortada assim em fatiazinha alho também eu estou usando ele fatiadinho fica a opção aí, fica a gosto de vocês, porque tem gente que tem alergia a alguns temperos eu não imaginava isso, mas eu descobri que tem pessoas que tem alergia a alho não pode comer alho em nenhum tipo de comida então eu fiquei até surpresa com essa história porque o alho é um alimento tão delicioso, tão precioso na nossa comida e tem pessoas assim alérgicas que não pode ver alho então gente, eu vou usar assim um alho fatiadinho uma pitadinha de alecrim, uma pitadinha de orégano uma pitadinha de tempero baiano e açafrão e eu vou usar um pouquinho de banha pra refogar esses temperos e pôr nossa pimentinha bom gente, já coloquei o alho dourar aqui em uma filézinha de banha quando ele começar a ficar amarelinho eu vou colocar a cebola e vou dar uma espogadinha agora na cebola e agora vamos colocar sal à gosto vamos temperar com salzinha só uma refogadinha mesmo pra ela ficar meia crocante também deixa o fogo baixinho, tampa a panela e deixa ela refogar porque eu não gosto dela cozida é só meia fritinha assim bem crocante mesmo muito bom assim tá quase pronto então deixa eu dar uma abafadinha aqui e está pronto bom pessoal, nossa pimentinha ficou assim, deliciosa, al dente ficou uma maravilha essa pimentinha refogada assim sem colocar água na panela você só tampa ela, abaixa o fogo, deixa bem baixinho dá uma mexidinha de vez em quando pra ela ir refogando e não precisa colocar água gente é só mesmo na banha e fica desse jeito maravilhosa é uma delícia espero que todos tenham gostado se gostou curte compartilhe com seus amigos compartilhe para ajudar o nosso canal e até o próximo vídeo tchau tchau Legenda Adriana Zanotto